Oi, pessoal! Aqui no Sul está meio friozinho, então eu vou dar uma dica de uma série para a gente ver na televisão num dia desses friozinho e que é uma série que tem tudo a ver com produção cultural. Essa série me fez assinar o Netflix há muitos e muitos anos atrás, então ela não é uma série nova. E logo em seguida saiu do Netflix depois da primeira temporada, o que me deixou arrasada, mas continuei assinante. Que fazer? Mas agora ela está na Amazon Prime e tem outra temporada, tem duas temporadas grandes, então vale a pena vocês verem. Chama-se Os Simuladores. É uma série mexicana e que ela é de uma franquia que eu acho que é original, é argentino. Tem Os Simuladores argentino também, mas eu não sei onde encontrar esse. Já esse mexicano, então, está na Amazon Prime e as duas temporadas são bem longas, tem vários episódios. E é uma empresa, os simuladores, é uma empresa que são quatro caras que eles resolvem qualquer problema, qualquer problema. Então, não é produção cultural, na verdade, eles fazem qualquer coisa. Eles criam cenas para convencer as pessoas de coisas. Então, se a pessoa tem um problema qualquer, não importa qual, sabe? Quer, sei lá, encontrar alguém perdido, quer fazer alguém mudar de opinião, quer fazer alguém vender um terreno que a pessoa não quer vender. Qualquer coisa, eles resolvem. Então, a série é sempre dividida da seguinte forma, tem uma pequena historinha no início, antes da abertura, e depois tem a história grande do episódio. Mas é super divertida e eles têm soluções de produção, porque tem muita coisa de logística, tem muita coisa de figurino, de caracterização, cenários. Então, é bem legal para a nossa área, para ver o que dá para fazer com tudo que a gente aprende. E que é bem divertido, né? Mas, claro que tem falhas, tem furos, tem coisa que eu fico olhando e dizendo, não, impossível eles saberem disso aqui, impossível resolver isso dessa forma. Mas, bom, é uma série de ficção, só para a gente se divertir um pouco e ficar aí dentro do nosso tema de produção cultural. Tá bom? Até a semana que vem.